Nós teremos nessa semana, semana nacional de conciliação, em que o Poder Judiciário concentra atividades durante uma semana para trazer a reflexão e o eval conhecimento das pessoas sobre o que se faz e nas formas mais modernas de composição de conflitos. De uma maneira mais simples, a gente fomenta que as pessoas, afinal moramos todos na mesma comunidade, que a gente consiga amadurecer para que os problemas que surgem na nossa comunidade a gente consiga resolver por si, com a mínima interferência possível até do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nesse momento, é um fomentador para que as pessoas sentem, para que as pessoas conversem, cheguem a uma solução que seja boa, porque a gente fala o seguinte, a solução construída pelas pessoas é a melhor de todas, porque as pessoas é que vivem o problema e, portanto, é muito bom que elas construam a solução. Mas, havendo a necessidade de auxílio do Estado pelo intermédio do Poder Judiciário, nós temos o SEJUSC, aqui em Barra do Garças, para que auxilie essas pessoas. E nós fazemos, aliás, nós temos audiências durante todo o ano, e nós concentramos mais algumas audiências nessa semana, de forma a trazer a discussão para as pessoas. O SEJUSC, ele abrange mais a parte do pré-processual. A gente vai falar mais sobre o pré-processual. O que é o pré-processual? Onde as pessoas não precisam necessariamente entrar com o processo. Nos procure através do WhatsApp ou presencialmente. A gente vai agendar essa audiência de tentativa de conciliação, antes da parte entrar com uma ação judicial mesmo. Ela vem, nos procura, a gente vai agendar essa audiência, pega toda a documentação necessária para o caso. Esses casos podem ser um divórcio, alimentos, guarda, algum conflito com o vizinho, de muro. Essas coisas que sempre dá para ser resolvido entre duas ou mais pessoas, né? Entre o acordo, entre as partes. E nós agendamos essa audiência com o conciliador, onde há a imparcialidade do conciliador, vai fazer uma conversa entre eles. Havendo esse acordo, juntando toda a documentação, nós encaminhamos ao juiz, para o juiz dar a sentença, dando validade a esse acordo. O que é importante que a senhora ressaltou, Thelma, essa questão que é extrajudicial, evita, por exemplo, as custas de um processo e tudo que é mais difícil no final, né? Sim, assim, as custas, hoje existem custas no seu justo, mas são as custas menor, né? É 1% do valor da causa, vamos dizer, do valor do acordo celebrado. E sendo, por exemplo, o divórcio que não tem valor, é o valor de uma UPF, que hoje está em torno, todo mês ele tem um aumento, mas é em torno de 200, 220 e poucos reais mensal. Legenda Adriana Zanotto